Eu quero comprar teus olhos, pra olharem só pra mim Seja barato ou caro, pagarei o que pedir Seja barato ou caro, pagarei o que pedir Eu quero ver os teus olhos, olhando nos olhos meus Quero sentir em meus lábios, o aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios, o aroma dos lábios teus Só quem não tem coração, pode viver sem amor Teu coração será só teu, teu coração será só meu Meu coração será só teu, teu coração será só meu Eu quero comprar teus olhos, pra olharem só pra mim Seja barato ou caro, pagarei o que pedir Seja barato ou caro, pagarei o que pedir Eu quero ver os teus olhos, olhando nos olhos meus Quero sentir em meus lábios, o aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios, o aroma dos lábios teus Só quem não tem coração, pode viver sem amor Meu coração será só teu, meu coração será só meu Meu coração será só teu, teu coração será só meu